A CIDADE NO BRASIL Isso é legal A cima da torre é... diferente É também realmente espetacular Minhas pernas estão... 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 Agora, vamos começar o ritual Aoto! Sim! Mópox, já exec, gul, efel, noi noi ao nois Não, 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 não... Mas, dezem, nós, não, não... A CIDADE NO BRASIL Ok, cã, contacte as pessoas onde vem leste... E diga que começa a ir hack... Tudo bem. Obrigado, todos, por virar tão longe comigo. Este é o espaço de Soul Space de Arnistasha? É tão misto e lúdico. Desculpe, desculpe, mas você precisa entrar em um código de segurança. Esta voz... é a Arnistasha? Um código de segurança? Eu nunca disse sobre isso. Ah, você não... Desculpe, foi toda a minha culpa. Eu não te contei sobre isso. Desculpe, desculpe, Arnistasha! Oh, não. Por favor, não usarei língua de língua. Se o sistema reconhece uma palavra NG, vai ativar seu programa de defesa. Desculpe. Ela está tentando adicionar os choques irregulares para nossas espécies mentais, para forçar nossas mentes a colapso. J e K, nos ajuda! Desculpe! 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 Isso é pesado. Eu nunca vi uma dada tão forte de D.H. waves. Deve ser? Um homem normal não pode durar um minuto por isso. Ah! Só acima e desculpe! 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 Desculpe. 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 Desculpe o que ficou tão ruim. Minha cabeça estava chegando em segmentos. Harvest Tasha! Desculpe, todos. Desculpe pelo problema que minha errores causaram. Por favor me desculpe. Harvest Tasha, vim para este mundo para te encontrar. Estava esperando ver o que era o Rabatel que estava tentando rejuvenar o planeta. Agora... Depois de conversar com você, sinto que sou o que está fazendo algo errado. Então, acho que tenho que desculpe. O que você diz pode parecer distinto, mas você ainda está tentando matar humanos. Isso não é verdade. Estou tentando fazer este mundo um lugar melhor. Mas... Não vou desculpe no meu sonho de regenerar o planeta. Para fazer isso, tenho que renunciar todo o sentimentalismo. Desculpe. É muito tarde agora. O que você fez com você antes? Também funciona como um pacote. Certo. Em outras palavras, fizemos possível que infligar dano físico para você. O que você fez com você? O que faz você pensar que os pequenos macos podem chegar em sua parte? Os desculpeiros humanos! Você me assustou! Eu vou colocar você em um micro-vave, Eu vou colocar você em um micro-vave. Eu vou colocar você em uma coisa que não vai ficar a verdadeira. Eu vou colocar você em um micro-vave. Eu vou colocar você em um micro-vave. Ele pulando de novo... Com a mudança de 7, 0, 0 e. Merge shift, company. Initiating enemy termination. What is she? Harvest Sasha in battle, no way I would guess. Anyway, it seems like we've been put on a linear path. Bring it on, diva demon! I'll rip you to pieces! I'll extend all my resistances. I'll extend it! Coconut style! Bring it! Hi! Coconut style! Coconut style! Coconut style! I'll give it to my product! You're not! Yeah! Watch out! Yes! 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 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Alta! Nós finalmente fizemos. Uma nova era começou. Nós sobrevivemos a menacia da Conspiracy Clustinia. Alta! Você realmente é incrível, Alta! Você não é só meu herói, você é todo mundo! Um herói? Agora o mundo será um lugar pacífico e todos podem ser felizes, certo? Sim. Estou tão felizes! Estou feliz que eu nasci neste mundo. Excelente! Vocês são verdadeiros messias! Em nome de todos os humanos, eu agradeço vocês todos do fundo do meu coração! Então, o que vai acontecer com Clustinia? Vai ser completamente desmantulado. O Distrito Executivo vai caer sob controle do Arceus. O Distrito Executivo vai ser completamente controlado por humanos. Controloado? Isso não parece certo! Isso é por isso que os humanos e os Ravitais nunca se compreendiam antes. Alta! Agora que o Harvest Dasha foi parado, os humanos e os Ravitais podem finalmente trabalhar coisas. Temos que fazer uma mudança! Temos que fazer uma mudança! Deixe-me dar uma mudança! O que você quer? Não precisa de nada! Não precisa de nada! Apenas... Uma coisa! Deixe Saki para você! O que? Deixe Saki para o meu lado? Não precisa de nada! Apenas! Apenas! Como está chegando? Você está pronto? Sim! Está indo muito rápido! Mas já foi um tempo desde que você está aqui. Eu vou ficar com você. Você pode dormir primeiro. Não. Só para hoje. Eu quero fazer tudo. De início até início! Saki... Por favor, não se pareça tão triste. Eu estou bem. Eu estou especialmente feliz hoje. Oh, entendi. Mas não se trabalha muito forte. Eu não vou. Eu vou. Eu vou. Sim? Você... Seria minha audiência para uma história de filmagem? Claro. Eu também ia fazer isso. Obrigada. A história de hoje é... aquela história. da história. Oh, sim. Claro. Esse herói e o governador gay. O governador não é gay. Isso é tão rude para as pessoas gay. bem. Tudo bem. Tudo bem. Você realmente terminou? Sim. Isso. É por isso que eu queria que você seja a primeira para ouvir ela. É por isso que eu queria que você seja a primeira para ouvir ela. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.